5 horas da tarde, exatamente 600 torcedores se reunindo por toda a capital pernambucana. No Arruda, três caravanas fizeram a concentração antes de um dos momentos mais decisivos da história de um clube. Uma nação tricolor chamada Santa Cruz. O duelo seria apenas no domingo, mas cabeças e corações partiram já no sábado. O motivo é claro, a distância. Mais de mil quilômetros separando sonhos, histórias, personagens e vidas voltadas unicamente para o mais querido. Não estamos viajando 1.100 quilômetros só a viagem. Nós estamos viajando porque nós gostamos do Santa Cruz Futebol Clube e vamos apoiá-lo até o fim. E esses distantes quilômetros entre Recife e Sobral duraram mais de 20 horas. A cada parada, uma festa. E durante toda a viagem foi assim. 600 torcedores representando uma nação de 5 milhões. Após mais de 20 horas de viagem, a torcida mais apaixonada do Brasil confirmou a promessa e invadiu Sobral. Na bagagem, apenas duas coisas. Confiança e um amor incondicional. Algo que apenas a magia do futebol pode explicar. Magia carregada no coração de Geraldo Arruda, herdeiro tricolor, já sofreu dois infartes em jogos do Santa Cruz. Há exatamente 37 anos, ele não perde um jogo sequer do tricolor. Ok, perdeu apenas um, mas vamos dar esse desconto. No dia, Geraldo estava hospitalizado. E a família toda tradicionalmente de Santa Cruz, e eu tinha 10 anos de idade e vim sem mascote. De mascote eu passei, para a torcida organizada, com 18 anos. Aí estou até hoje, acompanhando todas as partidas de Santa Cruz. Efetivamente, em 99 eu tive um infarte, perdi uma partida Santa Cruz e Vila Nova. Porque eu enfartei lá em São Caetano, mas posteriormente, no jogo com Goiás, no jogo, eu estava rápido aí de novo e estive lá em Goiás. Paixão pelo Santa que chegou ao ponto de interferir na vida pessoal. Ele tinha uma escolha, a mulher ou o Santa Cruz? Existe alguma dúvida sobre o fim dessa história? Loucura, loucura da vida, né? Casamento que a esposa não vai ficar em casa sem homem, né? Eu sempre, com o Santa Cruz, ela sempre no vazio. Antes se separou, foi uma coisa que foi muito má para mim. Eu perdi minha condição totalmente de um ser humano normal a partir daí. Para esses apaixonados existe apenas uma coisa importante, o Santa Cruz. E essas paixões estão marcadas em todo o corpo de bacalhau. Cabelos, unhas e até os dentes. Nada de loucura. Para ele, tudo é normal, desde que seja tricolor. Inclusive para a morte. Graças a Deus, já atingi o máximo. Já atingi o máximo, porque em casa eu tenho tudo. Tenho o túmulo no cemitério, tenho o caixão, tenho tudo dentro de casa. Tudo pronto, tá entendendo? Porque o negro tem que se preparar para essa vida e também para a outra. Independente da situação, da competição que dispute e do resultado, os amantes do Santa Cruz seguem acobertados pela magia de um esporte chamado futebol. Futebol Futebol Obrigado.